Olha que temos aqui a televisão, né? Ficou Ford Safari com um problema, e um problema que não é muito legal. Bom, histórico rápido da TV, porque é sempre importante a gente saber o histórico, né? Essa TV aqui já foi restaurada alguns anos atrás e ela funcionou muito bem, mas ela apresentou um problema agora. Olha, eu vou ligar ela aqui na tomada. Ela está fazendo um ruído forte no alto-falante, eu ainda não liguei, né? Segundo o relato do dono. Ele não relatou que está fumaçando nada, eu acho que eu não cheguei a perguntar. Mas é que... Ah, está aparecendo imagem sim, ó. Eu achei que não tivesse aparecendo imagem. Ah, então isso aqui deve ser regulagem da fonte. Funcionando tá, né? Vamos abrir a TV e vamos ver como que tá os capacitores. Ah, sim. Continuando, né? O proprietário também falou que... A TV, ela... Tinha, né? Eu acho que continua com um problema no vertical. Ela demorava pra abrir... O vertical. O que é um problema bem interessante, né? Ah, pensei que estava estourado aqui o capacitorzinho, ó. Eu acho que é um ferro de solda que encostou aí. Já foi trocado os certificadores. A TV parece que ele foi tentado o reparo também, né? Eu tenho que testar esses transistores aqui, eles queimam muito, esses caras aqui. Esse cara aqui dá algum problema, eles queimam. Temos o... Regulador de 7 volts, né? O zenerzinho. Temos aqui também uns... Vou verificar tudo isso. Também quero tirar esse cara daqui. Tirar esse cara daí também. Mas assim... Tem um... Capacitorzinho ali, C215 ali, cerâmico. Que não é o original. Esse cara aqui também tem que... Fazer uma avaliação. Aqui está um tipo 31. Posso não colocar o... 31? Preciso confirmar qual que é esse cara aí. Aqui embaixo temos o... Verticalzinho. Essa televisão aqui me lembra... Não, deixa. Deixa que não é, né? Temos um capacitor aqui, ó. 4.7 por 250. E realmente tem um capacitor aí, mas acho que ele é bem mais baixo. Não tem problema. Tensão mais alta não tem problema, não. Vamos dar uma olhada se a gente... Os capacitores da fonte, eles parecem estar ok, né? Eles estão bonitos, né? Mas, beleza, né? Não se for na mesa. É um tipo de um problema que parece que... Seriam esses capacitores, né? Esquisitinho, mas... Não sei se é sujeira. Ele não está... Estufado, nada, né? Tem dois capacitores aqui. Um paralelo. É olhando assim, ó. Tem que dar uma olhada nesse cara aqui, ó. Se ele não está em curto. Eu vou fazer isso agora. Eu vou verificar... Toda fonte, né? Principalmente esse cara. Ver se ele não está em curto. E se ele estiver em curto, isso pode acontecer. E verificar esse cara. Ver se é um 31 mesmo. Se é um 32. Eu costumo colocar o 40... Agora eu não lembro se é 41 ou 42. Realmente eu não lembro de cabeça. Tem que dar uma olhada no circuito. No esquema. Vamos verificar nesse cara aqui. Se eu não encontrar nada de curto, nada dessas coisas, eu vou medir o ripple da fonte. Mas olha, cara. O capacitor tem que estar bem ruim para dar um problema assim, né? Geralmente quando isso acontece, são problemas aqui mesmo, né? Principalmente o transistorzinho entra em curto. Ele fica assim mesmo. Lá dentro eu não vejo nada de problema. Tem que dar uma analisada no vertical. Dá uma olhada no estado dos capacitores, né? Esse capacitor aqui é o 24 volts. Chegar a conclusões, né? Com a fonte não funcionando é bem ruim. Problemas em fonte geralmente são mais problemáticos, né? Estou fazendo aqui as medições dos transistores, mas a gente não consegue chegar a muita conclusão. Eu fiz um teste com ela com o vertical desligado. Acho que eu já até falei, né? Está tudo bem. Se a gente for medir aqui, a gente não consegue... O coletor dele está ok. Ele está ali marcando 1, mas é porque passou da escala e deve estar com mais de 20 volts. Não sei se está certo. Aqui o emissorzinho dele, ó. Vamos ver como eu vou medir aqui. Está com 10. 9.9. A base... Está com 10.2. Esse outro aqui já está mais estranho, ó. A base... Ele está com 7. A base desse aqui... Tinha que ter 0.6. O coletor dele está com 7.7. Mas entre a base e o coletor... A base e o coletor tem 0.7, né? Tinha que ser o emissor. Bom, o emissor é 0 porque ele está na... Ele está ligado no Terra. Ele é o... Ele é o... 303. 303 é esse cara aqui. Então... Aqui está com 7.7. Tinha aqui 7 ou vice-versa. Não me recordo agora. Está difícil hoje, né? Bom... Aqui, ó... Nós temos esse resistorzinho aqui. O que eu vou fazer aqui? Aqui, eu acho que eu vou trocar... Esses caras estão medindo bem. Essa tensão aqui está com 10, né? Essa aqui está com 10. Essa está com 10 e pouco. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar esse cara aqui para a gente testar. Até um... É um chute. Não sei se vai funcionar. Até mesmo porque... Está... Esse transistorzinho aqui. Ele está medindo bem. Então todos eles estão, né? Esse aqui está certo. Pode ser o 31, 41. Eu prefiro 41. Mas o 31 serve. E... Vamos ver, né? Porque a gente tem que ter um pouco de certeza aí da fonte. Poderia colocar uma fonte externa de 12 volts. Mas eu não vou ter uma fonte aqui de 12 volts. Às vezes eu acho que eu estou meio doido. Quer ver, ó? Vamos ver esse transistor aqui, ó. Vamos ligar a luz aqui. Vamos ver se a gente consegue filmar ele. Olha lá. BC-327. BC-327. Ele optava aqui, né? No lugar do T-303. Se a gente for ver aqui... BC-327 é um transistor tipo N. A setinha marca um dia negativo, vamos dizer assim, né? Aí está aqui, ó. P, N, P. Vamos lá no esqueminha? Vamos lá no esqueminha. 303 é um tipo P. Então teria que ser um 337. Como que pode funcionar, né? Como que estava funcionando antes? Estranho. Estranho, né? Por isso que às vezes eu falo assim... Eu acho que eu estou meio doidão. Agora eu quero ver esse 302 aqui. Pode funcionar? Não sei, né? Nunca fiz esse teste aí. Ó, vamos ver aqui. Eu não sei se vai dar para filmar. Nem eu não estou conseguindo enxergar aqui. Nossa, que inferno, cara. Não consegui enxergar aqui o bagulho. É um 338. É um 338. 338 está no lugar do 302. Deixa eu ver até de novo. 338 está no lugar do 302. Ah, mas esse aqui está certo, ó. Esse está certo. É o mesmo tipo daqui, ó. É um tipo P. Porque não tem setinha. Então é P. P de positivo, né? Vamos... Ah, eu fechei. Não, então onde que está o graça daqui? Tipo... O 327 é tipo N. Então o 338 vai ser tipo P. Vamos pegar aqui o datasheet. Ó, 338. Aqui é tipo P. Então os dois tem que ser 338. Vamos pôr um 338 lá, né? Bom, façam suas apostas, né? Troquei o transistorzinho. Apostem. Vamos ligá-la aqui. Aumentar o brilho. Aham, aí, ó. Tá aí. Agora é só regular o... Ó, o som já está legal. Tenho que ver se é vertical, se ele está abrindo com o tempo. Se ele está lento para abrir ou como é que é. Mas está aí, né? Quem apostou aí que eu estava cheirando muito a solda ali, errou ela. Era esse mesmo, era o transistorzinho. Quem diria? Ah, mas para regular isso aí vai... Eu tenho que... Fixar a placa ali. Não vai dar para regular agora, né? Tá balançando um pouco ainda, né? Deixa eu colocar aquele... Capacitor que estava lá ainda. Mas não mudou muita coisa, não. Ela abriu... Ela subiu um pouco mais a tela, mas... Mas está aí, né? Ó, as laterais já estão preenchendo a tela toda. Vamos lá, né? Eu vou aguardar um tempinho. Fechar, regular esse vertical aí, se ele não abrir. Às vezes pode ser que esse problema aí seja próprio do transistor. Às vezes estava morrendo, né? Então ele estava dando alguma variação aí. Vamos lá, né? Quem diria? Está com um jeito de ser transistor isso aqui. Porque ele não abre. Quando você abre, ele... Ia ficar muito espaçado as linhas. Mas é bom dar uma verificada nos transistores. Porque nos capacitores, eles também podem causar isso. Ontem eu usei a televisão. E ela parou de funcionar. E ela está queimando... Ó, agora ela está um pouquinho curta. Está estranha essa TV. Ela está queimando esse cara aqui, ó. Está queimando. Só que eu troquei duas vezes esse diodo. E eles queimaram de novo. Está aqui, ó. Troquei duas vezes. Fora o original, que também queimou. E eu não estou conseguindo descobrir o porquê. Agora a imagem está curta, né? Eu troquei esse cara de novo. Aqui só para se certificar. Mas eu vou trocar esse aqui também. Só para ter certeza, né? Que estamos trabalhando com um componente bom. Mas essa TV está muito estranha, viu? Sai desmontando tudo aqui, ó. Para ver se eu achava problema. Desliguei o fly. E não ia, né? Ela ficava... Não regulava. Ficava queimando... O diodinho. Muito... Agora eu coloquei um diodo. É... Porque como eu não queria colocar um N normal. Eu queria colocar um diodinho... Um F. Mas eu estou sem eles. Aí eu acabei pegando de uma sucata um... Transistorzinho próprio de uma TV que retifica a onda do fly, né? Ele tem... Ele é mais de um ampere esse cara aí. Então ele vai servir para a gente. Porque esse cara aqui precisa ser de um ampere. E vamos ver, né? Eu vou ver se eu consigo abrir a tela. E após isso... Vamos ver se ela vai parar de funcionar de novo. Se quando ela está esquentando, ela está parando. Pode ser que você fly aí e está meio morto. Está bem tipo de flyback, né? Só que tipo... Essa história de voltar e não voltar é meio estranha. Mas vamos ver, né? Eu vou... Trocar esse transito. Vamos ver se vai abrir a tela aí. Ou... Não tem jeito. Horizontal dele está com tensão baixa. Mas a fonte está boa. Eu vou medir aqui no coletor do... Pré-amplificador, ó. Tem... 6.9. Esse é o coletor do pré, né? Pré não. Do driver, né? Que é esse cara aqui, ó. 6.... Aliás, 9.9. Está 6.9. A alimentação está boa. 12 volts. Eu vou tentar trocar esse cara aqui. Uma hipótese. Oh, Jesus. Desculpa aí, gente. É... Eu vou ter que trocar esse cara aqui. Vou ter que fazer um teste, né? Para ver se falta 6.9. V9. Às vezes ele levou algum tranco à fonte. Horizontal. E não está alimentando aqui. Esse cara aqui eu não cheguei nem a medir. Mas... Esse aqui não está bom, né? Esse aqui não está bom. O transistor está ruim. Ou tem algum problema aqui. De repente pode ser o transistor. O transistor aqui já foi... Trocado. Até as trilhas aqui estão bem ruins. Eu fiz um reforcinho. Para não ter... Problema de mau contato. Mas... De repente pode ser o transistor mesmo, hein? O resistor não está enegrecido, né? Esse cara aqui, ó. Será que eu troco o transistor? Ou eu troco ele? Acho que eu vou trocar o resistor primeiro. Porque aqui como está bem... Bem frágil, né? Vou arriscar o transistor primeiro. Oh, perdão. O resistor primeiro. Ai, vamos lá. Esse TV aqui não está fácil. Vocês não vão acreditar no que era. Era uma solda fria. Um capacitor de largura. Era ruim a solda desse lado aqui. Eu comecei a desconfiar. Porque eu estava soltando o fio aqui. Não estava fazendo diferença. E... Aí eu falei. Ah, vou trocar esse capacitor aqui, né? Porque eu acho que ele está ruim. E aí quando eu fui ver, estava solto aqui. Solto. Estava solto. Está aí, ó. Só que eu vou desligar agora. Eu vou... Colocar o capacitor no lugar. Tudo no lugar. Refazer. Algumas soldas aqui que eu não estou gostando. E aí eu vou colocar para o teste final. Vou ficar olhando o monitor ao... Aquele diodinho, né? Vou testar sem o capacitor que eu estava com o capacitor. Monitorar o diodinho. Vou deixar uns tempos aí para... Aí, ó. Essa TV vai ficar bastante tempo em monitoramento. É. Deixa eu montar ela aqui. Bom, está aí, ó. Finalizei a televisão. Ficou ótima. A linearidade dela ficou muito, muito, muito boa. Não está mudando de altura. Eu já deixei ela testando ontem... É... Umas três horas. Hoje já está uma meia hora aqui. Ainda vou deixar mais. Para implementar no nosso negócio. E é por isso que todo o programa... A gente ainda... Muito boa. E... Bom. O que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu troquei... Agora, essa daqui é outra coisa, né? Eu troquei o capacitor horizontal porque eu precisava de umas... De umas perninhas mais compridas, né? Então... Para fazer o... A trilha. Então, eu... Eu troquei, mas esse aí estava bom. Como ele estava com solda fria... Acredito que seja por causa disso. Ele que... A TV acabou queimando também o retificador de... De 24. Na verdade, ele fica... Um lado ele fica com 24 volts. E no outro lado ele fica ligado com 12 volts. Não é aquele que fica do lado do Fly. Mas ele queimou. Esse aqui é original ainda. É um... SK, ó. Cadê? Ó aqui, ó. É um SK4. Opa. SK4F. Esse F é porque é de recuperação rápida. É diodo rápido. Depois ele vem o 1 barra 08. 800 volts por 1 ampere, né? Então... Eu coloquei um outro. Uma sucatinha mesmo, mas é... É de televisão nova, né? Pela tela plana. Aqueles diodinhos Philips que usam muito em Philips. Eu acabei trocando também esse cara aqui, mas não... Ele tá um pouco escuro. Mas acho que não é pra ver esse aqui. Ele aguentava mais muito tempo ainda. Troquei um transistorzinho da fonte. Eu acabei trocando outro também, mas não era necessário. E troquei também um... É... O outro transistorzinho da fonte, que também não era necessário. Só um deles que tava errado, né? Tava um... E no vertical eu tava editando o vídeo e eu percebi que... Eu esqueci de falar. O que que eu... No vertical... Como as trilhas estavam muito ruins, eu troquei já o transistor. Eu troquei o transistor-oscilador. E troquei os dois... Dois capacitores associados a ele, que faz a linearidade. Eu troquei tudo de uma vez, porque eu precisava restaurar as trilhas. Com fiozinho, tudo. Então eu já fiz tudo de uma vez. Eu não sei exatamente quem que era o culpado, né? Mas... Assim... Pouco importa agora no momento, né? O importante é que ela ficou bem... Ficou bem estável. A linearidade ficou boa. Não tem problema. Esse tubo aqui tá muito bom. Ele tá bem focalizado. A televisãozinha ficou muito show, viu? Pra quem tava quase morrendo, né? Pra quem tava quase morrendo, a TV ficou muito boa. Ah, esse produto aqui não funciona direito. Muito legal. Muito legal. TVzinha bem conservada, né? Bonita. Tá aí, ó. Anteninha. Ficou muito bom. E é isso aí, né? Agora... É só devolver pro proprietário. Pra fazer o uso aí da sua... TVzona. Essas TVs aqui tão... Tão ficando difíceis. Aqui parece que tá um pouco espaçado, mas é só na filmagem, cara. Mas isso aí, de repente, qualquer coisa é só dar um retoquezinho na... Aqui pra mim eu não vejo. É só dar um retoquezinho na linearidade, se for o caso. Isso aqui é só um toquezinho de nada, de leve. Até que o tanto é que pra mim aqui eu não vejo. Eu vejo na filmagem, eu vejo. Mas isso aqui pra mim eu não vejo, né? Tá aí, vamos devolver pro dono, né? Ele vai ficar feliz. Essas TVs hoje em dia tão... Bem procuradas e o preço delas tão subindo. Eu estive olhando recentemente e tá bem... Salgado o preço dessas TVs aqui, né? Eu não vou julgar aí quem coloca os seus preços, né? Mas tá aí. Tem procura, tem preço alto, né? Tá aí. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo legal, né? Ficou alguns buracos na edição que faltou. Eu não mostrei que os diodinhos queimando e tal. Mas acho que ficou bem legal o vídeo, sim. Tá bom, pessoal? Então obrigado aí quem acompanhou o vídeo. Até o próximo vídeo, tá bom? Valeu.